Como eu disse no início, esse é um debate que eu vejo que o campo político precisa fazer. A gente, a que todos nós, ou a maior parte de nós, todos nós temos um posicionamento político com relação às mudanças que nós estamos construindo no nosso país em várias áreas. E é preciso que esse campo tenha uma opinião com relação a um debate que é estratégico, digamos assim, não é um debate pontual, é um debate estratégico no desenvolvimento da cultura, mas também é estratégico porque expressa uma concepção com relação a todo o uso da internet e da questão digital. Ou seja, ele é uma brecha, ele é a ponta de um outro iceberg. Ele é estratégico na área da cultura e, portanto, numa área central para nós, para o nosso campo político, mas ele também expressa toda uma concepção. Então, daí, o nosso receio, digamos assim, é algo que ficará isolado na cultura ou é algo que passará, por enquanto, isolado, né, Gerson? Mas é por enquanto. Pode ser uma nova concepção diferente da que nós adotávamos ou formulávamos durante o governo do presidente... Burra, né, ainda fala bem no microfone. Então, essa é uma questão, né, a necessidade, eu acho que hoje é muito disperso ou é muito pouco relevante dentro do nosso campo algo que é muito relevante na prática. Acho que é muito periférico ainda. E esse é um debate que só a esquerda pode fazer, né, por quê? Porque ele carrega ideais valores de acesso a bens e serviços que nós temos, né, quer dizer, quem defende o acesso à cultura como algo imprescindível para a formação da população é o nosso campo. Portanto, não tem como nenhum outro campo fazer. Por isso que não surge no outro campo, né, porque é algo, assim, da nossa concepção de mundo. E a segunda questão é que acho que existe um elemento, vou tentar ser bem clara nisso, mas que é um elemento geracional muito pesado nisso. Que é qual elemento? Não é geração no sentido retalho, mas é ter uma lei velha e superada que pode penalizar as novas gerações.